Seppai, ela adora me chamar que agora sou o Seppai, me provoca, sensualiza no estilo Ohayou, amados Atakus! Ou não? Ohayou, Senpai! Tudo bom? Sim, gente, hoje eu estou aqui pra reagir à música Senpai do VMZ Que vocês me pediram muito, 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 muito E por isso eu decidi trazer esse vídeo hoje aqui pra vocês Hoje nem é dia, assim, que eu costumo postar react, mas eu vou postar porque vocês estão pedindo bastante E isso só me deixa mais curiosa, então eu quero muito reagir a isso Então por isso que eu estou aqui Então já vão deixando logo esse like, metralhando esse like Que é muito, muito importante pra me ajudar, pra ajudar o canal a crescer Ver se a gente consegue recuperar o nosso ritmo Outra coisa muitíssimo importante é vocês se inscreverem no canal A gente tá com quase 6k, então por favor nos ajude, me ajude Se inscrevendo aqui embaixo e ativa esse sininho pra você receber todas as suas notificações E não basta só ativar o sininho Aconselho você também rezar um manto, essas coisas Porque o youtuber não tá ajudando a gente Mas por curver das dúvidas, ativa esse sininho aí E gente, eu não sei O que esperar desse vídeo, dessa música do VMZ Não sei, não sei, não sei E a única forma de saber é reagindo mesmo, é assistindo mesmo Mas antes, redes sociais aqui embaixo, Instagram pessoal, Instagram de desenhos E caso você não siga e sentir interesse, vai lá e me segue também E agora sim, vamos logo reagir a isso aqui Porque tô ansiosa Então meus amores, tudo pronto Vamos reagir em 3, 2, 1 Sempai, ela adora me chamar que agora eu sou Sempai, improvável, especializa no instinto Oh pai, de loli eu cansei, acelera Baby, então vai, me chamar de Sempai E ok, hoje eu vou te visitar, preciso te estressar O meu lado mal vai me dominar Eu deixei a raiva e vim me controlar Bad boy, o aracacei de bancar Agora saquei minha bankai Domina na cena como eu domino Seu corpo vai sentir o gosto do topo e me vai se viciar Me pacto, eu pacto, eu faço o contrato VM do beat e eu faço direito Compacto, espaço, eu fiz, eu desfaço Repaço e você, se eu não sei, eu aprendo Desculpa, revelar se o meu lado vulgar Faz o que sou assim, ninguém nasce perfeito Ela sabe, ela existe de mim, não desiste Mas sabia que no fim eu sempre surpreendo Ruiva, como o lobo sanitário, ômega Ruiva, hoje sou o alfadão que desce Cuida, que dessa mordida você nunca se cura Ômega, uiva, uiva Pra lua Sem parar Você vai chamar meu nome O título que você esconde Senpai, ela adora me chamar que agora sou Senpai, me provoca, sensualiza no estilo Ô pai, de loli eu canso e acelera Baby, então vai me chamar de Senpai Senpai, Senpai, ela adora me chamar que agora sou Senpai, me provoca, sensualiza no estilo Ô pai, de loli eu canso e acelera Baby, então vai me chamar de Senpai Senpai Pérola, Romeo, pérola Eu tô suposto, puxinha, acabei de começar Tô com saudade acumulada nas outras pará Mesmo com a condicionada a gente vai soar Sem que você tem paciência ainda é me esperar Trabalhei a semana inteira, agora eu vou parar Pra descansar, te relaxar, se preparar Vou te fazer voar Vamos pra realizar, te levar pra Paris Do jeito que sempre quis Imaginar uma casa na praia, lugar de em mim A gente fica feliz Você Flex, 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 yeah Hey, drop, 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 yeah Flexiona Tem uma falta que sopro e mudo com ar Flexiona Por isso que eu preciso te ouvir suspirar Flexiona Agora é Flystar, eu te faço voar Se apaixona Você vai me amar Ruiva Como um lobo solitário, ômega Ruiva Hoje sou o alfa da catéria Se cuida Que dessa mordida você nunca se cura Ômega Ruiva Ruiva Sempai Ela adora me chamar que agora sou Sempai Me provoca, sensualiza no estilo Oh pai De Loli eu cansei, acelera Baby, então vai Me chamar de Sempai 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 Ela adora me chamar que agora sou Sempai Me provoca, sensualiza no estilo Oh pai De Loli eu cansei, acelera Baby, então vai Me chamar de Sempai Sempai Jesus apaga a luz Não, 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 não Daí deixa aceso mesmo Gente, o que foi isso? Sério Não tenho o que falar A não ser que eu amei Amei muito Vou ouvir muito Que voz, minha gente? Que voz? Eu não sei lidar com o VMZ Eu não sei lidar com o VMZ É só isso que eu tenho pra falar Porque, gente Ele é incrível Que música incrível Que pegada incrível Sexy sem ser vulgar Sério Eu preciso ouvi-la Mais vezes Tipo, muito mais vezes Colocar ela em uma playlist Só com ela E botar pra repetir Várias vezes Porque Meu Deus Ficou muito bom Mas nada a declarar Só estou jogada no asfalto Adorei a música Sexy sem ser vulgar Ou vulgar sem ser sexy Ou sexy vulgar também Tudo junto Porque daí, né? Enfim Deixe aqui embaixo Sua opinião Sobre o rap Sobre o react Um beijo Até o próximo vídeo Ohio E tchau Cê pai Ela adora me chamar Que agora sou Cê pai Me provoca Sensualiza No estilo Oh pai De lole eu cansei Acelera Baby, então vai Me chamar de Cê pai Cê pai Cê pai Ela adora me chamar